Muito bom dia a todos, aos membros desta mesa diretiva, ao Sr. Presidente da Mesa e a toda nossa equipe. Eu gostaria de primeiro agradecer a nossa amiga e colega Maria Lúcia Fattorelli pelo convite para estar aqui nesta audiência. Eu acredito que esta audiência é de suma importância, de suma importância tanto para o Brasil como para a América Latina. E é especialmente importante para o país do Equador. Nós, no Equador, estamos passando por uma situação muito complexa. Eu tenho poucos minutos para falar, então eu não preparei um PowerPoint para trazer e compartilhar com vocês. Eu acho importante lembrarmos que nós vivemos dentro de um sistema capitalista, onde a única coisa que importa são os direitos das empresas, dos capitalistas, mas não os direitos do povo. Nós vivemos sobre um sistema onde a prioridade final é o lucro, a acumulação de riquezas. um sistema que é dirigido e controlado por grandes corporações. O poder econômico e político dessas corporações é tão grande que tem colocado os Estados e as instituições financeiras internacionais, como o FMI e a OMC, a serviço apenas dos seus interesses. Os mecanismos de acúmulo são os mesmos de sempre, a exploração e a superexploração do trabalho, da mão de obra, dos recursos naturais do norte ao sul. O domínio e a expansão mundial do comércio, o investimento estrangeiro direto e o controle da ciência e tecnologia, a especulação financeira e o endividamento público, o nosso assunto aqui hoje de manhã, e os fluxos ilícitos de capital. Sempre com o fim de endividamento no Equador e na América Latina, tem sido o sequestro de seus Estados e instituições, o roubo de seus recursos e não permitir que o povo acesse os seus direitos, o desenvolvimento humano e uma plena qualidade de vida. Depois da auditoria, ou durante a auditoria, o Equador aprovou uma Constituição humanista que foi exemplar para o Equador como país, assim como para o mundo. E o mandato dessa Constituição aprovada no Equador é garantir que o povo goze efetivamente de todos os direitos humanos, esse é o terceiro artigo da nossa Constituição, especialmente os direitos prioritários e básicos, como a educação, a saúde, a alimentação, seguro social, previdência social, acesso à água e ao meio ambiente. A pergunta que nos resta é se o Estado tem, de fato, recursos suficientes para garantir efetivamente que a população goze desses direitos humanos básicos e nós os esbarramos com a testão do orçamento. Ontem e hoje, e atualmente, o orçamento está sendo constantemente saqueado, porque o nosso orçamento público, primeiro, tem base num sistema tributário regressivo, onde os pobres pagam mais do que os siglos. No caso equatoriano, tem pouca pressão tributária, apenas 14% do PIB, e isso não são recursos suficientes para a tarefa que o Estado tem que cumprir, mas a evasão tributária é um grande problema. No caso equatoriano, nós calculamos mais ou menos 40% de evasão tributária. E os grandes bancos e as grandes empresas transnacionais são responsáveis por essa evasão e pelo dinheiro que é depositado nos paraísos fiscais. Isso é tão grande quanto o problema de endividamento e maior do que a corrupção. A corrupção, nós perdemos mais dinheiro para a evasão tributária do que a corrupção em si. E depois vem a temática do endividamento. O Equador sempre foi visto do ponto de vista da dívida, sempre foi saqueado, isso faz parte da história do país. Eu chamo essa questão de evasão tributária. Eu digo que o endividamento externo é gêmea da questão dos paraísos fiscais e da evasão tributária. E, por último, a ineficiência da gestão financeira. Esse orçamento que é saqueado tem sido saqueado durante toda a história do país. O Equador tem passado por três séculos de endividamento externo. Desde o começo, desde a independência do Equador, quando o Equador teve que pagar uma dúvida impagável, porque essa dúvida era impagável, porque essa dívida era a dívida atrelada à independência. O nosso líder, Eloy Alfargo, dizia que essa dívida foi praticamente fruto da corrupção de todos os governos desde então. A corrupção ilimitada. Nós passamos, então, pelo segundo período de dívida dessas três décadas perdidas, anos 70, 80 e 90, onde o nosso país teve crescimento zero e tivemos o problema da pobreza extrema, tanto nas cidades como no campo. Os níveis de saúde e educação estavam baixíssimos, enquanto todo o dinheiro que era gerado por petróleo, por vendas de petróleo no país, era canalizado para o pagamento de dívida. Desde a nossa dívida, a nossa dívida subiu para 16 bilhões em três décadas, o que quer dizer que, durante esse período, a dívida cresceu em 80 vezes, se multiplizou em 80 vezes e pagamos mais. Desde os anos 70, o credor dominante da dívida pública no Equador eram os bancos privados, os petroleiros, o fundo monetário, considerando que o Equador era um país de renda média e foram eles que nos roubaram, os bancos privados foram responsáveis por esse saqueamento que aconteceu nessas três décadas. E o Equador pagou uma quantidade muito maior do que essa dívida de R$ 81 bilhões. De acordo com os dados sobre o orçamento, o pagamento do serviço da dívida absorveu 75% do rendimento do rendimento, enquanto que total. Não houve nenhum investimento em infraestrutura, saúde e educação, tudo era direcionado à dívida externa. Isso é o princípio do que a nossa companheira Maria Lúcia nos ensinou aqui. A malnutrição crônica afetava 70% das crianças no campo durante essas três décadas de dívida. A anemia afetava 50% das crianças menores de um ano e 40% das mães grávidas. A educação média no campo era de apenas quatro anos. Eu estou falando de dados de 10 a 15 anos atrás. O rendimento médio em matemática era de 8% na maioria das escolas. Quando isso foi a situação até o ano 2000, quando o Papa convocou uma luta contra a dívida. E no ano 2000, o Equador criou o seu jubileu e nós nos associamos a todos os movimentos que lutavam contra a dívida. Existiam muitos movimentos, um deles era a Auditoria Cidadã da Dívida. Começamos a auditar a dívida e o Estado começou a ter vários benefícios decorrentes desse processo. Essa auditoria foi histórica no Equador, porque nós vimos a redução a apenas 10% do PIB em 2009, esses são os dados. Então, a dívida comercial foi reduzida em 90%. E isso foi feito por um governo revolucionário, um governo que nos primeiros quatro anos fez obras de desenvolvimento social incríveis. Surgiu, nasceu a esperança no Equador nesses primeiros quatro anos de governo. Infelizmente, todos esses trunfos, toda essa esperança acabou sendo avassalada a partir do ano de 2012, porque o Equador começou a se endividar outra vez, e da forma mais agressiva em toda a sua história. Como a Maria Lúcia disse, quando você parou de analisar a dívida de Equador, 7 bilhões. 7 bilhões. E essa dívida aumentou incrivelmente. Quando você estava olhando a situação, a dívida interna, a Godeja, então, subiu a 15 bilhões. Nós nunca passamos disso na história, mas agora temos 15 bilhões. E o principal credor é a Previdência Social, que está sendo remunerada com juros baixíssimos. E contra isso, a dívida externa também já aumentou em 50% e tem uma média de 19,5%. E a taxa de juros, que é no Peru e no Chile, tem um bônus de 4% de juros. 25% da dívida externa está em crédito chinês, também com uma taxa de juros elevada de 18,5%. Nesse processo, nós também vimos o endividamento perante a venda de petróleo à China. E esses preços, o preço de 4 dólares por barril, isso foi na época das vacas gordas, quando o país tinha problemas e demandas para crédito externo. O país recebeu, nesse período de 10 anos, de 95 bilhões de dólares. Essa é uma quantidade enorme, se olharmos o tamanho do país do Equador. 250 bilhões do orçamento. Apesar de que, nesse período de vacas gordas, nós nos endividamos, como nunca fizemos antes na história, e estamos enfrentando um problema enorme, possivelmente, que não há solução. Eu vim até aqui para dizer a Maria Lúcia que nós precisamos urgentemente fazer uma nova auditoria da nossa dívida pública. Eu gostaria de agregar o fato da corrupção. Corrupção não é a má conduta dos recursos financeiros, corrupção é um sistema instaurido, um sistema que está presente em todos os níveis de administração pública. Corrupção rouba aos pequenos e rouba aos grandes. É lógico que isso acontece em proporções diferentes, mas esse esquema de corrupção está matando o nosso país. Como vocês muito bem sabem, esses esquemas de corrupção envolvem altas autoridades, vice-presidentes, dirigentes de todos os esquemas de corrupção. E não podemos descontar a classe média e o setor público, que também é corrupto, nem pode ser corrupto. Eu analisei apenas 22 casos de centenas de casos. Eu vi que nesses 22 casos, o investimento foram investidos 12 bilhões de dólares em obras públicas. Desses 12 bilhões, 6 bilhões foram comidos pela corrupção. Essa é a triste realidade do Equador. Eu vim compartilhar a nossa realidade com vocês e eu vim pedir o apoio de vocês. Nós precisamos primeiro ir à rua e precisamos descobrir qual é o problema, pressionar para que possamos fazer outra auditoria. Nós temos outro presidente que esperamos que tenha espaço para essas novas propostas. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado ao professor Hugo Arias Palacios, que apresentou um quadro semelhante ao nosso.